Olha que céu, está cheio de estrelas Longe é o céu, olha pro céu Mil estrelas que vão Olha pra mim, que sozinha vou também Que não pedi pra sofrer E não pedi pra gostar de você Olha no céu, uma estrela que cai Riscando o azul Grande é o céu, um abismo de luz Se grande é o céu, maior é o meu amor E vejo o céu infinito Que existe em teus olhos E vejo, um abismo de luz Olha no céu, uma estrela que cai Riscando o azul Grande é o céu, um abismo de luz Se grande é o céu, maior é o meu amor E vejo o céu infinito Que existe em teus olhos E vejo o céu infinito Que existe em teus olhos Olha no céu, uma estrela que cai Riscando o azul Amém